Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Estamos aqui pra assistir os TikToks mais assustadores da internet, tá? A produção separou aqui pra mim alguns dos TikToks mais assustadores de todos E eu tô falando sério, é de todos, tá? São TikToks que, assim, eles sabem como eu sou Eles sabem que eu tomo muito susto, que eu tenho, assim Realmente eu fico bem apreensivo com essas coisas, assim, de terror E eles separaram alguns dos mais assustadores de todos os TikToks pra eu assistir E eu vim aqui pra assistir junto com vocês, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like aí embaixo Se inscreve aqui no canal também pra você não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês Porque tem muito vídeo top que vai sair aí pra vocês agora, fechou? Já tá saindo e vai continuar saindo pra vocês, fechou? Vamos começar aqui então, não quero enrolar demais, tá? Então se você já se inscreveu, já deixou o like Bora começar esse negócio aqui E o primeiro TikTok que a gente vai assistir Ele é intitulado de O que aconteceu com o cachorro? Eu confesso que eu tô um pouco, assim, apreensivo Não quero dar play não, mano, mas vamos lá Ó, o que aconteceu com o cachorro? Tá, a menina tava correndo Que isso? Mano, o cachorro tava atrás dela Pera, deixa eu ver de novo O cachorro tava correndo atrás dela E aí do nada ele some atrás da árvore E aparece na esquerda Não, isso não é real Olha isso, mano Ele sumiu Não, pera aí Deve dar pra ver ele, sei lá Ele andando, tá ligado? Não é possível, pera aí Deixa eu ver se eu consigo ver ele andando Ó Ele tá correndo atrás dela E aí aqui ele sumiu Não, mano Ele não andou atrás dela Não, não é possível Ele deve ter ido atrás dela mesmo Tipo assim, não Calma, vamos ver de novo Ele tava indo E aí do nada, mano Mano, não faz sentido Vocês conseguiram entender esse TikTok? Mano, quem conseguiu entender Escreve aí nos comentários Eu quero ver Eu quero ver quem conseguiu entender esse negócio Porque eu não entendi De verdade Fiquei assustado Tá, o próximo é O que é aquilo atrás da árvore? Ah, é outra árvore, mano Essas árvores tão mais assustadoras que tudo Tem nada atrás da árvore É uma sombra, velho Pelo amor de... Eita Tem alguém ali Tem alguém atrás da árvore Tem nitidamente alguém atrás da árvore Caraca Eu achei que era só uma sombra Olha pra você ver Quando você vê de primeira assim Você só vê a sombra Que tem atrás de todas as árvores Só que a sombra dessa Começa a mexer lá É alguém, mano É alguém vigiando Vaza daí, meu filho Vaza daí, filho Fica aí não Vai embora Caraca Pera, será que é um animal? Pode ser um animal Às vezes, né Escondendo ali Não, não é animal, mano Tá inclinando Não é animal Animal não é tão inteligente assim Caraca, mano Arrepiei Sério Os TikToks de hoje Tão de arrepiar, mano Meu Deus do céu Começa até a lacrimejar meu olho De verdade Vambora Vambora pro próximo O próximo se chama Isso sempre acontece quando saio de perto Então não saia de perto mais, né? Enfim, vamos ver do que se trata Tá, a menina tá no quarto dela Arrumou o cabelinho ali E saiu Ah, é o urso, mano Certeza que é o urso Certeza que é o urso Fica olhando pro urso Ah, mexeu Mexeu O urso mexeu Mano, o urso mexeu Eu vi Cês viram também? Olha ali Olha ali Ai, mexeu a cabeça Eu não gosto disso, velho Não gosto disso Não, não gosto disso Não, mano Por que ela deixou gravando? Porque ela sabe, mano Às vezes ela já viu que o urso Quando ela chega no quarto O urso tá com a cabeça diferente Tá ligado? Ele mexe, mano Ele mexe mesmo, baby Se você tem um boneco Um ursinho Alguma coisa Eu, no meu caso Eu não deixo no meu quarto, mano Não, não tem jeito não, mano Quem assiste filme de suspense aí Sabe que não pode deixar esses bichos Têm no quarto, mano Ah, enfim Bora pro próximo, ó O que era aquilo? Tá, esse título foi bem vago Assim, tá O cara tá em casa Tá de dia, mano De dia, nada de ruim Acontece de dia, mano O que é isso que ele tá arrumando? Controle? Ah, é um drone, ó Tá escrito ali Drone Ah, é um drone pequenininho Tá Legal O que que vai fazer? Vai filmar com o drone Em casa Tá, ele tá andando com o drone Cadê, mano? Mostra a imagem do drone Eu não vi nada Vocês viram alguma coisa? Ah, o drone caiu lá dentro Tá, mas o que é que tem o drone aí? Ele perdeu o drone de lugar? Tipo assim Ai Que isso? Ih O que que era aquilo? Mano, vocês viram aquilo? Era alguém Era alguém ali, mano Abaixado Ó, de novo Vamos ver de novo Quando ele abaixou Olha lá Olhando pra ele, mano Ô Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Ele tá com a mão ali ainda Aí ele sai Fala O que aconteceu? Olha ele Oi Para, mano Para de aparecer esse negócio Tá repetindo demais Eu tô arrepiando, mano Pelo amor de Deus, velho Ui Até agora esse foi o pior, mano Esse foi o pior Eu odeio quando tem alguém olhando Tá ligado? Pra gente Eu odeio Odeio, odeio Olhando pra câmera, mano Isso dá muito arrepio, velho Mano, enfim Vamos pro próximo aqui Hoje eu tô bem assustado De verdade Tá Ela não estava sozinha Ah, mano Não, velho Não, mano Tá É o quarto de alguém De uma menina E Não Não, isso não aconteceu, não Mano O pai foi ver a criança Porque provavelmente a menina Tava falando Sozinha dentro do quarto Quando ele chega Olha lá Ela não responde Quando ele entra no quarto Olha lá Tem uma menina na frente Da filha dele, ó Tem alguém Você viu? E quando ele chega Com a câmera Não tem ninguém Mono Eu tô em dúvida agora Qual foi a má Mano É nitidamente uma menina E olha lá A filha dele não responde, velho Olha lá Ela não fala nada Ele começa a chamar E ela não responde Não, agora de verdade Agora eu fiquei assustado Ai, vamos pro próximo Pelo amor de Deus Nossa senhora Caraca, mano Vamos pro próximo Ó, ele não estava sozinho Em casa Ah, mano De novo não, mano De novo isso não Tá, o cara Acendeu a luz Porque escutou um barulho Tá, ele tá apagando A luz do quarto Ah, é tipo eu Quando eu vou apagar as luzes Da casa E vou embora depois Pro quarto Apareceu alguém Cês viram isso Ou foi só eu que vi Apareceu alguém ali Na sala Olha ali Ele olhou Não viu ninguém Aí ele apagou as luzes E foi pro quarto No que ele foi pro quarto Olha ali Ali Alguém andando No escuro Mano Ele não tava sozinho em casa Velho Os vídeos de hoje Tão bizarros Eu tô arrepiando Um atrás do outro Mano Caraca, velho Eu não quero mais Você posso parar? Eu posso parar, produção? Não? Não posso parar? Tá Tudo bem Vamos lá Próximo é O que é isso? Ah, pelo menos não é ninguém Sozinho em casa Ah lá, ó Tem alguém andando ali, ó Do lado de fora de casa Oxi E na frente da casa Da minha avó Que apareceu isso Às 5h27 da madrugada Que isso, mano Alguém na rua doido Não é não? Que isso, mano Parece um zumbi, velho Olha isso Que bizarro Mano Viu na câmera Olha lá Olha lá Parou ali na frente Ó, de novo, ó Chegou Aí parou ali E não ficou olhando Pra dentro da casa, não Tipo assim Só parou no portão Tá ligado? Ah, agora olhou Agora olhou dentro da casa Agora olhou dentro da casa E aí depois Começou a passar devagar Assim na frente da casa Olhou de novo Mano Será que viu alguma coisa Lá dentro? Olha, tá olhando pra dentro da casa Que que foi isso? Pelo amor de Deus Alguém me explica Juro, eu nunca tinha visto Esse tipo de tóquio De verdade Esses são os mais assustadores Que eu já vi na minha vida É sem brincadeira nenhuma, mano Sem brincadeira nenhuma Acabou a produção Mano, eu quero mais, velho Eu quero assistir mais Rapaziada, faz o seguinte Deixa muito like no vídeo Se você quer que eu traga mais Sério Deixa muito like Porque a produção vai trazer mais Pra gente assistir De verdade Porque Esses foram um dos mais bizarros Que eu já vi na minha vida Sem sombra de dúvidas, mano Eu vou finalizar aqui então Deixa muito like Se inscreve no canal Que eu tô arrepiado, mano Esses foram bizarros Caraca É isso, mano Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau Legenda por Sônia Ruberti